Ai, deixa eu acordar aquele sirigaito. Bom dia! Coisa linda do meu coração, acorda. Ai, bom dia! E eu ouvi o que você falou, tá? Me chamou de sirigaito. E você é uma... É brincadeira? Você é uma gazela seca, horrorosa. É, é por isso que a gente namora, é pra combinar. Sim, ué, lógico, por isso mesmo. Tá. Então, eu tô te acordando cedo a esse horário, né? Percebi que tá cedo até demais. Sabe o que eu pensei? Ahn. Da gente ir pra Nova York. Ótima ideia, por que não, não é mesmo? Porque, tipo, aqui tá muito calor, sabe? Eu queria muito ver o meu lugar. É, e outra, você esqueceu que amanhã é nosso aniversário de namoro? Meu Deus, é verdade! Três anos já, meu Deus! Sim, como pode, né? Então, e aí eu tava pensando a gente ir pra Nova York e tal, aproveitar um pouco, né? Sim, sim, sim. A nossa mansão que a gente comprou lá, a gente vai uma vez a cada sei lá quantos anos. Bem isso, tipo, a cada seis meses, né? Porque, meu Deus, a gente viaja bastante pra outros lugares. Seis meses, um ano, você é louco. Sim. Ah, tudo bem, então. Mas então tá, aí eu vou falar pro meu... Vou ligar pro meu motorista pra dirigir o jatinho particular com a gente, né? Ai, perfeito! Perfeito, amei, 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 amei. O James, você sabe, né? Sei, aham. Ele é muito piloto, muito bom. Óbvio, né, meu filho? Enfim, vamos descer e tomar um café. Tá bom, vamos. Aí, meu Deus, eu quero um café aqui, ó. Bota aqui na minha mesa. Vou comer o whey. Me serve? Me serve? Eu não, eu sou seu escravo. Vai pegar. Me serve. Me serve. Vai pegar essa vaca, eu não sou seu escravo. Me serve. Se toca, minha filha, se toca. Tá, então, a gente vai comprar alguma coisa pra levar, assim. Ah, acho que não, né? Lá tem de tudo. Nem roupas novas, eu tô precisando de roupa nova. Ah, tá, nada, você tem um monte. Ah, vi, que saco, não gosto de você. Lá a gente compra, ué. Acabou o nosso namoro, tá bom? A única coisa que, tipo, a gente vai precisar é comprar um presente um pro outro, né? É verdade, mas você não pode saber o que eu vou comprar pra você. É, você também não pode saber o que eu vou comprar, né? Ah, vamos comprar roupa também, né? Já aproveita logo. Sim, é óbvio. Vamos logo, tá certo. Eu tô muito ansiosa. Eu também. Vou abrir aqui a garagem pra você. Eita, espera, doida. Entra. Eu ainda tenho que fechar, calma aí, porque a gente vai ficar fora há bastante tempo, né? Eu que não vou deixar essa garagem aberta. Então você vai ficar aí, que eu não vou vir te buscar. Ah, você vai. Olha. Pera aí. Você também não vai pra Dubai, tá? Porque sem mim você não vai, hein? Dubai não, né? Nova York. Dubai foi nossa última viagem. Vem, entra aqui logo. Aff, olha o que que essa menina... Você fica gostando de fazer essas coisas, né? É pra gente ir pra onde agora? Ué, pra loja de roupa. Ah, é mesmo? A gente já ia pro aeroporto. Claro que não. Tudo bem. A gente tem que comprar roupa aqui. Nova York não é um lugar assim que a gente tem que usar essas roupas básicas. É óbvio, meu. Você parece um favelado aí. E você? Vai pra Nova York desse jeito. Parecendo as meninas do cropped Love, Love. Vamos. Você comprou um cropped daquele. Me infernizou pra comprar um cropped horroroso daquele. Que horrível! Mentira! É, me infernizou mesmo. Eu lembro até hoje. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. É, é, é. E o tênis da fila aqui, que tá a mão com o maior que uma casa. É verdade, é verdade. Eu vou experimentar essas roupas tudo aqui já. Cala sua boca, cala sua boca. Ah, cala a boca, cala a boca. Deixa eu ver essa blusa aqui. Você já vai usar roupa nova ou você vai usar só amanhã? Eu não, só vou experimentar. Ah, tá. A Mari, esse lugar que tá com as roupas tão feias. Ó, eu peguei umas roupas aqui, mas... É bonitas, ó. Olha aqui. Deixa eu ver. Ah, é mesmo? Aham. Verdade. Não tem nada. A sacola vazia, mano. Ó, eu gostei dessa blusa da Vans e é uma calça, deixa eu ver. Odia, gente. Ah, mas eu vou vestir, eu vou voltar com a minha roupa normal mesmo, então não importa. Ó, eu vou passar aqui, a minha roupa deu R$300. Ah, é verdade, eu tenho que colocar essa roupa na sacolinha, peraí. É. Pronto, coloquei na sacola, deixa eu passar aqui. Bora, então. A minha deu R$300. Só? Aham. A Mari, essa amixare, a minha deu R$505, mas tudo bem, né? Porque eu comprei um Jordan. Que Jordan barata é esse? É, ó, que o Jordan é mais barato. Eu acho que é falsificado. Falsificado só a sua cara, tá? Cheio de plástico. É você, que você pagou as plásticas tudo pra mim, ridícula. Ah, ridícula. Não fala nada não, tá? Misericórdia, carro lerda é esse, a gente tá precisando de um carro novo. É, você não compra? Hashtag só acho. Vem, vamos. Olha, o James já deixou a nossa mala aqui. Óbvio, né? O James é tudo. Ah, ele é... Mano, aquele coisa faz tudo, né? Aquele piloto, af... É, eu amei você dizendo que ele é gato, tá? Hã? É, você ia falar aquele gato. Minha filha, eu ia falar que ele faz tudo. Aham, você ia falar aquele gato. Não tô gostando não, tá? Se toca, garoto. Se toca. Se toca. Eu acho bem bom você sentar longe dele. Ele ainda não tá... Oxe, claro que eu vou sentar longe. Ele é piloto, eu não sou. Ai, deixa eu usar o banheiro. Ai, o James tá no banheiro! Eu entendi. Vai ver o homem cagando aí, ô. Vou deixar a minha mala aqui mesmo. Se toca, James. E eu vou sentar já. Vixe Maria, já tá passando turbulência. Nem começou o voo direito. Que horror, eu vi o James cagando. É porque tá no piloto automático. Eca, que cena traumática. Mas enfim, né? Ó, acho que eu vou deixar pra comprar seu presente lá em Nova York mesmo. Porque aqui não tem nada, essa cidade. Ai, amei, amei, amei. Tem nada, tem nada. Ai, mas eu vou dar uma dormida aqui até chegar lá. Porque eu tô caindo de sono. Aham, tá. Ai, boa noite. Eu também, boa noite. Pronto, o James já deixou a gente na porta da nossa mansão. Que chique. Ai, muito chique. Nossa, que saudade que eu tava dessa mansão. Nossa, fazia mó tempão que a gente não vinha aqui, né? Aham, sim. Enfim, ó. Vamos lá. Vamos. Eu nem lembro direito como é que é dentro, ô. É, eu também não. Olha. Nossa. A dona Alzira limpou bem aqui. É, e ela redecorou. Você tá vendo que tem móveis novos? Olha. Nossa, eu amei. Eita, aqui tá um pouco escuro, hein, né? Mas tudo bem. É, mas enfim. Tudo bem. Eu acho que deve estar quebrada as luzes. É. Também faz tanto tempo que a gente não vem aqui. Sim, então, né? Ah, que legal. Ah, que tá aqui, ó. Ô, meu Deus. Que delícia. Eita, meus amores. Amei. Ó, vai bater esse carro, tá? Que vai dar prejuízo aí pra mim. Eu não vou não, tá? Nossa, que da hora. Esse carro é muito louco. Eu vou andar nesse aqui, ó. Uuuuh. Eita, ó. Adorei. Uuuuh. Qualquer coisa, se você bater também, eu tenho dinheiro pra comprar outro. Eu sou um velho rico. É óbvio, você é o velho da lancha. Sim, senhora. Olha, velho. Ai, meu Deus. Que legal esse carro. Tá, vamos entrar. Eu quero ver como é que tá meu quarto. É, eu também. Ó, bater no carro da árvore aí. Ai, eu acho que eu quebrei. Ah, tudo bem. Vai ficar aí. É, deixa aí fazer o quê, né? Não é só você ter todas as coisas muito pra si. Queremos um gato. Queremos um gato. Esse carro aqui tá com defeito. Eu não consigo dirigir ele. Eu também não tava conseguindo dirigir muito o meu, não. Ai, o meu quarto. Eu quero ver o meu quarto. Cadê? A garagem aqui tá vazia. Ai, meu quarto tá lindo, como sempre. Sério, cadê? Vem. O seu não, né? O nosso quarto. Sabe aqui. Tô subindo. Sabe aqui. Vem, vem, vem. Ah. Olha o meu quarto, que lindo. Como ele está lindo, como sempre. Eita. É verdade. Mas a gente agora dorme junto, né? Não é só você sozinha. Esse quarto aqui ficou pra nossa futura filha, o filho, né? Com certeza. O ventilador caiu, caiu. Mas tudo bem. Cadê o ventilador? O banheiro também tá bem bonito. Aqui, ó. No meio do chão. Ah, é verdade. Você que deve ter batido essa cabeçona aí. Tudo certo, tá bom? Acontece. Acontece a casa se desmontar. Acontece, ué. Faz tanto tempo também, né? Você tá... Aqui, ó. O quarto da nossa futura filha. Sim. Vamos ver o nosso. O nome dela vai se chamar Jurema. Misericórdia. Não quero essa filha, não, tá? Vai se chamar Manuela, então. Ah, pode ser. Bonitinho. Tá. Uh, esse é o quarto do nosso filho. Olha. Isso. Deixa eu ver o que tem aqui tanto. É o teto da casa. Amém. Nossa, o filho que a gente tiver vai tá bem privilegiado. Tá tudo reformado. Amém. Nossa, bem diferente. Eu quero ver o nosso. Eu não lembro não de que é mais. Eu preferi... Hã? O nosso quarto é um... Ah, aqui, ó. Achei. Isso. Meu Deus do céu. Caiu também. Eu vou ligar pra dona Alzira. É, tem que consertar isso aí, porque não dá não, né? Tudo quebrando. Você aí, ó. Que bateu sua cabeça. Você, sua nojenta. Queremos um cachorro. Queremos um cachorro. Que isso mesmo? Se toca. Queremos um coelho. Tá bom. Cadê você? Ah, a quarta é a nossa. Outra nossa filha. Ah, é isso, né? Mas eu não vou ficar fazendo fim desse jeito, não. Nossa, que linda. Vamos lá pra piscina. Nossa, estão seus pais pra ir pra piscina. Amei. Tem vários quartos. Sim, vamos. Onde é que você tá? Vamos. Aqui, ó. Tô saindo aqui pra fora. Ai, meu Deus. Dei de cara na porta de vidro. Se toca. Cadê você? Tô aqui do lado de fora. Aqui. Nossa. Nossa, que saudade. Bebezinho. Meu Deus. Olha a nossa... A casa, tipo, dos hóspedes. Sim. Gente, quanto tempo que eu não venho aqui. A gente pode fazer um churrasco, né? Verdade. Chamar os vizinhos, né? Os amigos. Nossa, como eu tava com saudade. Se bem que a gente não tem muito vizinho aqui em volta, né? É, mas tudo bem. Eu escolhi esse lugar pra gente ter paz. É, verdade. Pra gente ter paz. Porque eu não aguentava mais. Aquele baile funk todo dia. Ah, é verdade. Era insuportável. Aí a gente já comprou um bem afastado de todo mundo. Ó, a quadra também tá a mesma coisa. Desse jeito que eu amo. Ai, meu Deus. Eita. Ah, e eu queria comprar a lancha também. Só que eu não dei o tempo, sabe? Essa semana foi muito corrida. Ou a gente tem que comprar. Porque, mano, amanhã a gente faz aniversário de namorado. É lógico, né? E a gente já tem que comemorar dentro da lancha. Sim, claro. É óbvio, né? Mas essa vista também é muito bonita, ó. Muito igual a sua namorada. O mar, é verdade, né? Tem que ser mesmo. Que tal eu te jogar daí? Você não tá doida? Não tô não, é? Tomou. Ai! Vaca, olha aí. Agora eu tô encharcado. Deixa eu puxar. Bem feito. Vou puxar só a capa aqui. Aqui, ó. Ai, mano. Aí, ó. Tomou. Que óbvio. Ai, eu vou sair daqui que eu tenho agonia de fundo do mar. Sai, sai, sai. Hoje tá ficando louco? Ui, eu não consigo. Ah, você é besta, hein? Ah, sabe muito bem disso. Mas, ó. Vamos pegar o carro e partir pra cidade pra poder comprar o presente, né? Sim, vamos. Partiu. De namoro. Nossa aniversário de namoro chega logo, logo. E a gente não tem presente ainda. Nossa, é mesmo? Ah, mas você não pode ver o que eu vou comprar. Então cada um vai pra uma loja. É lógico. Eu vou pegar aquele carrão, minha filha. Eu vou vazar. Vamos. Eu vou pegar esse carro aqui. Esse daí tá quebrado. Eu vou ter que levar pro conserto. Ah, não acredito. Não tá dando. Tchau. Eu nem vou levar você. Ai, também não tá prestando. Porque você não sabe dirigir. Vem. Cadê o outro carro? Onde você deixou? Tá ali na... Ai... Cadê? Você fez o quê com o nosso carro? Tá quebrado aqui perto da... Tava aqui, hein? Aqui, onde ele tá? Aonde? Do outro lado da casa. Meu Deus do céu. Você é maluca, ô. Vem. Vamos. Você deixa bater... Eu tô indo. Não, não dá pra entrar aí, não. Eu quero ir com o meu. Senão você vai descobrir o presente que eu vou comprar. Ah, é mesmo. Aqui, ó. Jesus amado. Olha, esse conserto vai ficar caro, hein. Vai, mas eu nem rico. Vou descontar do seu salário. A gente é rico mesmo. Ah, é verdade. Faz... Vem logo. Rápido, senão eu vou ficar de noite. Amanhã vai chegar logo e eu preciso do seu presente. Vai, 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 então. Tchau. Te vejo depois. Tá bom, eu também. Meu Deus, você cai rápido demais. Ui. Olha, até bati aqui, mas tudo bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.